E aí, beleza, Amanda? Bora lá pra descida? Bom passeio. Só segurar na cordinha. Olha lá, uma filmadora lá no cabo. Vai, se agacha até ali. Vai ali. Senta na cadeirinha. Senta na cadeirinha. Bota a filmadora aqui nos dedos, segura aqui. Essa aqui você vai filmar. Tá. Bota as pernas lá pra fora. Vai. Bom passeio. Vá. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.